Vem só as tripas! Fala ai pessoal! Fala minha galera! Bom, boa tarde a cada um de vocês, aqui é o Nelson Pernambucano, né? Filho natural de Itaíba estamos aí fazendo um vídeo e gravando para animar a galera não está esquecendo o joinha pessoal hoje aqui vamos fazer um serviço aqui na roça na minha chaca ali, ó hoje vai ter tripinha, vai ter um carreira, vai ter um fígadozinho aí eu vou enxergar esses dois tambor d'água vou enxergar esses dois tambor d'água para levar para lá, porque lá não tem água, não tem depósito porque a casa ficou fechada há muito tempo para a gente dar uma lavada, chega lá e vou mostrar para vocês como é que está, como é que está a situação e o Manezão está aqui, né? Rural Nordeste, marcando uma presença ele que não pode deixar de participar Rural Nordeste, sempre mostrando aí o dia a dia aqui do Setamburano, né? Rural Nordeste filho natural de Itaíba Ô Jair, eu vou para isso o negócio é aqui ou lá? é lá, nós vamos descer para lá está aqui por dentro por dentro aqui oi, bom tem geladeira para colocar? tem geladeira? tem aqui vem 5 gramas de cerveja aí eita coisa boa está boa mesmo? eu mento mais eu mento eu mento essa aí é mulher minha essa aí vamos ver agora e é? e ele? vem de São Paulo oi? vem de São Paulo e na São Paulo está muito frio? não, está calor está calor é Mauá é? está tribo está tribo é interior né? é interior de São Paulo é lá é bom é interior né Lê? olha 10 gramas 10 gramas é 12 gramas é oi já foi eita Sãozão nada completo aqui sem Lê aí você já arrumou a noiva? já arrumou ele é melhor com 4 no carro não lá com 4 Lê é vai ter armadinho no casamento aquele foto vai sair para Pê não é? o vai da vana Pê do Lê Lê né? nós também mais ele ligou para ele foi que estava lá com ele foi? foi eu devorou lá com lá para Maís é isso oh Pê é Valbim Zé você vai ver esse vídeo aí olha aqui o reguinho aí o reguinho aí o reguinho de mulher o reguinho de mulher deixa ele lá ver se você quiser né? e ele trouxe aqui 12 grados aqui 12 grados olha não é 12? 12 olha vamos botar logo lá porque você vai para lá esquenta né? esquenta é bota 11 é bota lá para o lado aí hoje a gente vai fazer eu trouxe uma tripinha um figo trouxe uma tripa um figo não corre tá bom demais mas Lê eu estou doido para mostrar ficou com fogo e você vai de São Paulo também ou mora aí mesmo? é filho de Lambaia que é de Lambaia eita aquele foto abaixo para o Tapijo oi de São Paulo está aí não vai mais não porque eu não deixa ele aí mais não não deixa mais não Lê? não deixa nada ela vem de morada e é? eita Lê eu vou fazer um apartamento para ela olha Lê disse que você dança aqui só um rapaz novo lá no Trapijo não é? é porque tem um estresse não é? é gente Lê eu vou aqui a cerveja a cerveja Lê 12 grados eita deixa eu ajudar o homem não eu pego o mocinho eu vou resolver o mocinho da festa rapaz eu quer ir Lê? vamos lá para dentro né? eu pego só mas não é tu pega só Lê olha só homem forte homem forte homem forte eita aí pessoal está verde não é Sara né? é aí a gente agora vai entrar aqui para botar ali para para gelar ela é tia de Vitória ele não dá uma de Vitória é é ora bora do almoço com mano com a galinha cheia repara as galinha inteirona ali ó galinha inteirona ali ó não é Lê? é mas Lê eita Lê olha o gostoso aqui o frangão ali ó o frangão ó o frangão ó está vermelhinho pra vermelhinho ora boa balançar a orelha ali balançar a orelha ali balançar a orelha balançar a orelha ai gostou os caras foram com medo de Jéssica que é gostoso como foi Deniva? a boa falou que os caras foram com medo de Jéssica que era gostoso eita boa a boa está deliciando agora não é boa é mesmo é é tudo bem? a mané fechou aqui o tambor que estava derrumbado não é mané? é e eu o chadinho vai melhor é o chadinho evita de despedir esse d'água né? vamos lá agora para chácara chácara do mais esperto não é bucano vamos que vamos pô pessoal estou esquecendo do joinha pessoal vai do dedo no joinha aí com força bora a gente vai agora rodear para chegar lá vamos ali agora vamos na chácara chácara mais esperto não é bucano o nordeste está verde o nordeste está verde tem que ir devagarinho aqui porque tem que olhar se não tem truco, pedra entendeu? olha o terreno aqui é um terreno bem feito não é terreno que tem topo meu pai andava aqui tudo que é canto aqui era a casa da minha avó aí casa fechada você sabe né? com o tempo a reia cai eu não vou deixar cair não porque quando eu quiser vir no sabadão vou voltar na terça, na segunda para a cidade aí o cara volta e descansa né? devagarinho aqui para não ter toco ae ae vai nós vamos lá vamos lá